Oi meu povo, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no canal do Nara César, o que sou eu? Bom, minha gente, vocês estão vendo que eu me mordei muito Muito De verdade, muito Né? Comendo isso, comendo aquilo Besteira É, besteira E eu tô muito gorda, olha Eu tô até falando pra vocês pensarem que eu não tô enchendo o bucho Mas eu não tô enchendo o bucho Se eu encher o bucho fica assim Mas eu não tô enchendo o bucho, certo? Esse é meu bucho mesmo Tô com a reteção líquida muito grande Então eu decidi comprar esse chá, certo? Chá abdômen Vamos ver se dá abdômen aqui Vamos ver se esse chá dá abdômen, meu povo Ó, ele é assim, certo? Gente, ele vem com muita coisa Ele vem com hibisco Ele vem com extrato seco De xoluve Eu não sei o que é isso Menino, o que é isso, hein? Pera aí, que a minha riqueira tá dando pra ele O bicho ali tava saindo Menino, gengibre, chá verde, extrato não sei o que Laranja, amarga Menino, é muita coisa aqui que o babá tem Aramada, é muita coisa Vocês precisam puxar no Google, tá bom? Porque pra mim falar aqui, tá meio lindo Ele é assim Tá vendo? Aí eu vou mostrar pra vocês Hoje é o primeiro dia, certo? Não sei se eu vou postar hoje mesmo esse vídeo Acho que não Mas hoje é dia 16 Do 1, certo? De 2024, certo? Esse Vou até fazer assim pra me tirar uma foto Certo? Certo Certo, meu porro Ó Pronto Porque eu vou bater o print E vou guardar Aí eu vou botar a data tudo direitinho Aí agora a gente vai tomar Ih, mano Ó Já vou dizer que o cheiro é bom Sabe o gengibre? É o cheiro de gengibre Que é? Ó, meu porro É essa cor Isso não vai ser bom não, cara Nada pra emagrecer é bom Você já escutou alguma coisa? Emagreça Com coisa gostosa Tem a fazer Ih, ih Ai, deixa eu botar vocês mais pra cá Pra vocês verem aqui Minha gente, eu tô Organizando essas canetinhas aqui Já pra fazer um vídeo Porque a minha amiga Olha aqui Ela mandou um bocado de caneta Pra quebra E meu porro Caneta marcar Deixa um bocado de coisa Vamos lá, minha gente 150ml, certo? Tá falando aqui E um scoopzinho desse Sempre após a comida Duas vezes por dia Tá certo, gente? Isso vai ser Vou te amanchar aqui O scoopzinho Aí é muito grande O scoopzinho, tá certo? Ele é 300 gramas Contém 140 gramas Certo, minha gente? Deixa eu coisar aqui Cadê? Espera aí, meu porro Que esse outro babado aqui Sim, lembrando Que pode tomar ele gelado Ou pode tomar ele normal Com água normal Eu vou tomar com água normal Porque eu não tenho gelada Certo? Ninguém sabe o que tem Tem um bocado de coisa aqui Né? Foi Acho que já foi, né? Esse negócio vai ser Esse negócio vai ser aí Vamos embora Não, gente Não é porque eu sou frescada Mas só o cheiro Só o cheiro Já tô tururu Gente, tem A cor Sabe aquelas águas sujas Que passam no córrego É a mesma coisa Vamos lá Bora lá Espera aí, meu porro Vamos lá Tem dois Desenvolvendo Gengibre Tá certo? Forte Gosto de gengibre Junto com o guaraná É rinara É Pra mim é um pouquinho Tá certo, gente? Pra mim é um pouquinho Mas ele tem um gostinho Muito gostoso De guaraná Né? Ele tira Um pouco o gosto Do gengibre E tem um gostinho De guaraná É gostoso, gente É porque eu não gosto De gengibre Por isso que eu tô achando Um pouquinho estranho Mas Mas quando você sente bem Aí tem um gostinho De guaraná E justamente Ele é de guaraná Certo? Ó De jeito Né? Não é muito rir, não Gente Frescura Eu acho que gelado É melhor Tome gelado Tá bom? Gelado Quinto é muito bom Não Gelado Certo? Tome gelado Porque quinto O negócio não é muito bom Não E aí Sai, meu povo Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Olha bem, gente Como eu tô Certo? Assim Nara Você comeu muita besteira Meses e meses Comendo besteira Certo? Foi por causa das besteiras Mas chamei por causa Do meu problema Certo, gente? Eu tenho um problema Muito grande Em retenção de líquido Eu tenho um problema De prisão de ventre E infelizmente Acontece isso comigo Tem tempos que acontece isso comigo Então eu tenho que tomar medidas extremas Começar a tomar essas coisas Para emagrecer Fazer muito abdome Todos os dias Porque infelizmente Eu expliquei a vocês Tá certo? Olha, eu expliquei Mas se vocês quiserem comprar Pode comprar Né, minha gente? Agora eu tô testando Eu tô testando Hoje é a primeira vez Vamos ver se vai Né? Descer Eu vou acordar aqui Pra amanhã Vixe, Maria Nara Não é milagre Não Milagre Só quem faz É Jesus Se Jesus dizer Nara vai nascer Com o tanquinho Trincado amanhã Olha Eita glória Então, minha gente É isso aí, certo? É Eu não sabia Certo? Desse chá abdome Eu vi muitas blogueiras Falando bem dele Então eu decidi comprar Certo? Então a menina botou aqui Certo? Na promoção Aí eu disse Ó, hein? Promoção Nara chegou, né? Com tudo Então foi isso aí, minha gente Ó Cheirinho Não esquece, gente De deixar um coração Que eu vou jogar esse vídeo No YouTube e no Instagram Um coração Um comentário Certo? Pra me ajudar, meu povo Meu povo Olha Tô até engordando Porque vocês não tão Me ajudando Compartilha, meu povo Tchau Fui Tchau 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 Tchau